Amigos, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou que haja a transposição dos crimes praticados contra menores no âmbito sexual sejam apurados e julgados pela Justiça Federal. Isso porque a Comissão entendeu que nas cidades, ou mesmo até nas próprias capitais, mas nas cidades do interior principalmente, tais crimes praticados por pessoas que podem exercer tráfico de influência, autoridades, as mais diversas, juízes, promotores, políticos e até empresários de renome, acabem sendo abafados na Justiça comum. E na Justiça Federal, pelo menos teoricamente, teriam uma amplitude maior, um julgamento mais afastado desses comprometimentos. Bom, tomara que realmente isso aconteça na prática, para essas situações não ficarem impunes. A matéria ainda passa por uma comissão especial, depois vai a plenário da Câmara para aprovação definitiva e remessa ao Senado da República. A gente espera que essa prática de crimes sexuais contra crianças acabe no Brasil.